O helicóptero Águia sobrevoa a área de mata. Ali embaixo, ao menos quatro criminosos armados. São assaltantes de carro que fugiram mais de 200 quilômetros por rodovias até o cerco numa pedreira. O APM foi acionado e houve perseguição pela rodovia Castelo Branco. Os criminosos fugiram e depois acessaram estradas de terra. Chegaram até este ponto em Araçariguama, outra cidade da região metropolitana da capital paulista. Ali funciona uma fábrica de cimento, mas os bandidos vieram na direção deste ponto aqui, onde funciona uma pedreira. Os bandidos vieram por esse barranco e desceram escorregando por baixo da mata. Foram perseguidos. O helicóptero Águia da Polícia Militar veio em apoio. Os militares fizeram um grande cerco e foram recebidos a bala pelos bandidos no meio da mata. Aqui a gente consegue ter uma ideia da Atena, porque os bandidos chegaram nesse ponto, começaram a descer e perceberam que não havia a menor possibilidade de fuga. Dá uma olhada no tamanho dessa grande bacia da pedreira. Quando eles se viram sem saída, começaram a atirar contra a polícia. Apesar do local remoto, o socorro foi chamado rápido e chegou a levar os suspeitos para o pronto-socorro. Mais uma. Dos quatro baleados, três morreram por causa dos tiros. Um, atingido no pé, segue internado com uma fratura perto do tornozelo. Nenhum policial se feriu. Os bandidos tinham roubado o carro em Buri, cidade paulista, no sudoeste do estado. Para escapar, os bandidos acessaram a estrada de terra que...